Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, eu vou fazer aqui um vídeo por causa que eu acredito que esse seja um dos melhores momentos pra você começar uma conta e ter um progresso bem legal até o final do ano, tá? Visto que o final do ano é a maior e melhor comemoração de todo o Grand Cross. E quando eu digo final do ano é novembro e dezembro, ok? Então esse vídeo aqui vai ser mais focado pros iniciantes, principalmente pra quem tem interesse em retornar ao jogo ou até mesmo criar uma conta nova, tá? Então se puder deixar o like, se inscrever, eu agradeço demais. E se você tem algum amigo aí que queira jogar, recomende esse vídeo pra ele, porque nesse vídeo aqui eu vou ensinar tudo o que vocês precisam saber. Pelo menos o básico aí pra você ter uma conta boa até o final do ano, até final de dezembro. Então vamos começar aqui. E lembrando, se você for comprar alguma coisa na Amazon, utilize o link aí do canal, que é só clicar no link da descrição e fazer qualquer compra, que assim você vai estar me ajudando pelo meu link de comissão. Então é isso. Bem, porque agora é um bom momento para começar a jogar o Grand Cross? Simples, porque tá acabando o set DS e a gente vai começar uma nova era no jogo, que é a continuação do Nanatsu no Taizai, que é os quatro cavaleiros do Apocalipse. Inclusive o anime estreia na Netflix nesse domingo, tá? Se você tiver algum interesse. E não se preocupe, a animação não vai ser uma porcaria igual foi a terceira e a quarta temporada do Nanatsu no Taizai. Vai ser uma animação ok, decente, tá ligado? Vai ser uma animação ok, decente. Não vai ser nível Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, animação atual de One Piece, mas vai ser uma animação decente, ok? Então se você quiser ver, vá em mente com esse nível de qualidade. Não vai ser nada espetacular, vai ser algo decente. Então aí no próximo ano, assim que acabar dezembro, a gente vai começar a entrar nos quatro cavaleiros do Apocalipse. E agora eu diria que é um bom momento para começar, pois a gente tem um banner bem, bem, bem legal para iniciantes, tá? Temos muitos personagens aqui que vão fazer uma boa diferença na sua conta. Como, por exemplo, eu acho que é mais fácil citar os personagens que vão ser inúteis para você, tá ligado? Quais personagens aqui vão ser inúteis para você? A Merlin, essa Merlin aqui vai ser totalmente inútil. A Dianne também vai ser totalmente inútil para você. Esse Meliodas também vai ser. E é meio que isso, tá ligado? Tem uns três personagens que vão ser meio que inúteis para você. A Merlin também vai ser, querendo ou não. Tem uns três, quatro personagens do mais que vão ser inúteis. O resto, tudo vai ser útil para alguma coisa ou outra. Tipo, sei lá, o Ban, ele vai ser bom no modo história, tá ligado? Por mais que ele esteja defasado nas outras coisas, ele ainda assim é legal no modo história. Então, tem isso, tá ligado? Esse banner para iniciante é um belo prato cheio, tá? E se você quiser fazer re-haul nele, eu já te aviso, vai ser extremamente complicado fazer re-haul, porque tem muitos personagens. Então, a chance de você dropar um personagem específico vai ser bem difícil. Então, eu não recomendo você fazer re-haul, mas caso você seja um amante de fazer re-haul, eu recomendo que você comece com o Scannor Ultimate. Aqui do banner, ele é a melhor opção para você começar a conta, tá? No re-haul. Então, o Scannor Ultimate é o meu top 1, como o melhor personagem para fazer re-haul. Top 2 é o Tyr, que é o deus da guerra, tá? Então, o top 2 aqui é o Tyr, o segundo melhor personagem para começar aqui desse banner. E, por último, é o Chad King, tá? O Ultimate e o Tyr é porque eles são muito fortes. E o Chad King é só como última opção, se você tiver com muita preguiça mesmo de fazer re-haul, tá ligado? Se você tirou ele, já dá para começar legal. Ele vai te ajudar no farm, que você não vai ter ninguém para farmar. Ele vai te ajudar no modo história por causa do shield dele. Enfim, ele é um boneco extremamente defasado para veteranos, mas para os iniciantes, ele ainda assim é bem legal, tá? Então, esses são os três personagens que são os melhores, assim, para você começar aqui no jogo. Fora isso, eu não diria que tem mais nenhum personagem que realmente vale a pena fazer o re-haul atrás. É, eu ficaria só nesses três, tá ligado? O re-haul é só esses três. Ah, e como é que você faz re-haul? Lembrando, eu jogo na versão japonesa só porque ela é um pouco adiantada, mas eu recomendo vocês jogarem na versão global, porque é tudo em português, vocês conseguem ler as skills, não precisam ficar decorando que nem eu faço aqui. E, além de tudo, é bem mais free-to-play do que a versão japonesa, por causa que a versão japonesa sai tudo de primeira mão, você tem que tomar decisões mais rápidas. E, no encontro global, você tem cinco dias para pensar o que é tempo para cacete, tá? É realmente tempo para cacete. Parece pouco, mas faz uma boa diferença aí se vale a pena sumonar ou não. Até porque você tem cinco dias para acompanhar os showcases, ver se vale a pena e etc. Bem, para fazer re-haul é muito simples, tá? O único problema é que você não pode fazer re-haul no launcher oficial, tá? Tanto que no launcher oficial nem dá para ver anúncio, essas coisas assim do gênero, saca? Então, para fazer re-haul ou criar uma conta, você vai ter que fazer isso num celular ou no emulador. O launcher é só para você jogar a sua conta, tá ligado? É só para você logar a sua conta e jogar e fazer tudo normalmente. Mas para você fazer re-haul vai ter que ser no celular ou no emulador. E como você vai fazer re-haul? Bem, você vai iniciar sua conta, vai ter todo o tutorialzinho de você enfrentando os aratas, etc, etc. Depois que você faz o primeiro summon, o summon obrigatório, que é nesse banner aqui do Meliodas, aqui ó, esse banner aqui. Depois que você faz nesse primeiro banner que ele te pede, ele vai te pedir teu nome, tu bota qualquer nome, e ele vai te jogar para uma fase, né? Depois, aqui na primeira fase que você puder jogar, você só fecha o jogo, fecha o jogo e abre de novo. Daí ele meio que vai cortar o tutorial e você já vai estar livre para fazer o que você quiser. Daí, você pode começar o re-haul, que daí você faz, obviamente, o summon, né? Inclusive, o King aqui estava com bug, ele estava sem a sombrancelha. Aí, aí. Então, você faz o summon, vê se vai dropar alguém. No caso, eu não dropei ninguém. Então, a gente faz o re-haul, que daí é bem simples. Você vai gastar os diamantes que tem para pegar. Eu, inclusive, recomendo que vocês façam... Botem os códigos, tá? Tem códigos que dão uns diamantezinhos e podem te ajudar a acelerar o re-haul. Caso você queira fazer, né? Novamente, lembrando que é bem chatinho de fazer o re-haul nesse banner, por ter muitos personagens. Você vai clicar no menu, vai em informação do jogador e vai em restaurar dados. Você vai clicar OK e ele, novamente, vai te jogar para o tutorial. Consequentemente, você vai perder essa conta atual aqui sua. Então, é assim que faz re-haul, tá? Se você quiser salvar a sua conta, você vai no mesmo lugar, que é no menu. Informações do jogador e transferência de dados, tá? Você vai em transferências de dado, vai criar uma senha e salva o ID e a senha que você criou. Além disso, tem como você também sincronizar com a Google Play Store, Facebook, essas paradas. É só clicar nesse botãozinho daqui e você vai e sincroniza a sua conta. Daí você salva essa conta, tá? Mas isso você só vai fazer caso você já tenha uma conta bastante evoluída, que você gosta dela. Ou se você fizer re-haul com o personagem que você quer começar muito, como o Scanor e etc. Então, é assim que faz re-haul. É bem simples. É só pular ali o tutorialzinho, como eu falei. Transferência de dados, clica em OK e ele vai reiniciar a sua conta lá para o tutorial. E assim você não precisa baixar nada. Então, esse é o básico para você começar agora. Agora, essa comemoração não é a melhor para se começar, tá? Novembro e dezembro serão comemorações bem melhores, assim, em quesito de prêmios e tudo mais. Essa comemoração, inclusive, está bem simples. O grande chamariz dela é o banner mesmo, tá ligado? Porque o banner é um prato cheio. Eu recomendo que vocês façam pelo menos uma rotação, que no caso seria até os 900 diamantes. Não passem disso, tá? E depois que vocês fizerem uma rotação até os 900 diamantes, salvem todos os seus diamantes para final de novembro. Consequentemente, vai ser começo de dezembro para vocês do global. E para final de dezembro, que consequentemente vai se tornar comecinho de janeiro para vocês aí do global, tá? Por causa que a versão japonesa para a versão do global tem cinco dias de diferença. Então, como vai chegar final de novembro no JP, vai chegar no iniciozinho ali de dezembro. E a mesma coisa serve para dezembro. Vai chegar finalzinho de dezembro para o Japão e dia 3, dia 2 ali de janeiro chega no global. Só cinco dias de diferença, é bem pouco. E o que você vai fazer até as grandes comemorações que vão ser ali em novembro e dezembro? Cara, faça o modo história. Tem muita coisa do modo história para se fazer. Provavelmente você vai ficar empacado em alguma parte do modo história, tá? Mas não se preocupe, isso é extremamente normal. E você vai, consequentemente, passar delas em algum momento. Assim que você ficar mais forte, assim que você ganhar personagens novos. E assim que sair festivais novos mais poderosos ainda, tá? Então, eu diria que a partir... Eu diria que a partir do capítulo 22, pode ser que vocês empaquem em algum nível ou outro, tá ligado? Fiquem presos em algum nível ou outro. Porque começa a elevar um pouco a dificuldade do modo história, tá ligado? E daí, assim que você empacar em algum desses capítulos aqui, simples, você vai e faz o Ragnarok. O Ragnarok, inclusive, eu acho que não tem nenhuma fase difícil. Tem também aqui o filme dos Cavaleiros do Céu, né? Isso aqui também é bem simples de fazer, então faça aqui. Tem também aqui a primeira história do desastre, faça ela também. Então, essa é a minha recomendação, tá? Faz o máximo possível que você consiga fazer do modo história. Só depois foque nas cidades, tá? Eu vejo muita gente focando nas cidades, que é basicamente completar aqui a barra de 100% das cidades. Isso aqui é uma perca de tempo colossal. Deixa isso aqui por último, tá? Demora um tempo do cacete pra fechar essas 6 cidades aqui no 100%. Eu só recomendo que vocês façam isso por último, tá? Porque realmente demora muito tempo. E é só pra ganhar os 30 diamantes. Compensa muito mais você avançar na história e, consequentemente, liberando as outras coisas. Então, é meio que isso, tá? Foca no modo história, faz até onde você conseguir. Depois que você empacar, você vai pras outras histórias, como o dos desastres, Ragnarok e o filme. Daí, depois de tudo isso, você faz aqui as 6 cidades, ou 100% nas cidades. Porque isso aqui demora muito tempo e você poderia estar focando em outras coisas, que é progredir na história pra liberar mais coisas, como os demônios, liberar nível, super despertar, essas paradas assim. Godelly, gastei 900 diamantes e não sei se foi uma boa sumonada. Quais personagens eu teria que pegar durante essa uma rotação aí que eu fiz? Cara, assim, personagens que eu diria que seria muito legal pra você pegar nessa primeira rotação é definitivamente o Scanner Ultimate, tá? Ele vai ser muito bom mesmo pra você aí no começo. Por causa que ele é um personagem incrível, incrível mesmo. Então, ele seria uma das grandes chaves de personagens que você vai precisar. Chad King, não que ele seja necessário, mas ele realmente vai ser uma grande ajuda no começo. Principalmente porque você não vai ter ninguém pra farmar e etc. Então, eu diria que ele também é uma certa prioridade, assim. Dianne também vai ser bem legal. Talvez não tão no começo, mas a longo prazo ela vai te ajudar com certeza nas bestas. Então, ela seria uma grande ajuda pra você fazer as bestas. Outro personagem que também seria legal de você pegar aqui... O Tear, principalmente pela passiva dele, é muito forte. Você pode botar ele em qualquer time também. Ele é, tipo, relativamente bem... Tipo, ele consegue jogar sozinho, tá ligado? Você não precisa jogar só com o personagem de Ragnarok pra rodar ele. E acho eu que é isso também. Megelda também é legal. Por causa que ela é, entre aspas, uma facilitadora universal. Entre aspas. Em resumo, ela ajuda bastante na conclusão das bestas. E acho eu que é isso, tá ligado? Se você conseguir pegar, pelo menos... E a Brunilda Verde também, eu diria. Por causa que ela é boa pra fazer as bestas, etc. É, então eu seleciono quantos personagens aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, se você conseguir pegar uns três personagens desses que eu citei aqui... Eu já diria que foi uma boa sumonada, tá ligado? Já dá pra começar uma conta legal, assim. Principalmente você pegar o Scanner Ultimate, que é a prioridade, tá? Então, digamos que... Ah, eu peguei o Scanner Ultimate, peguei o Chad King e peguei a Dianne. Pô, já foi uma sumonada legal aí nesses 900 diamantes. Obviamente você vai pegar outros personagens, né? Mas, só citando que dos que eu citei aqui, você conseguiu pegar esses, tá ligado? Tipo, pô... Já foi bem legal, assim. Bem legal mesmo. Então, é meio que isso. Se você conseguir pegar o Scanner Ultimate e mais uns dois dos que eu rabisquei aqui... Pô, já tá bem legal pro começo, tá? Pros veteranos, sim, obviamente, tem outros personagens que vão ajudar os iniciantes. Só que... Eu diria que esses são os melhores, assim, no curto prazo, é claro, né? Porque... Até ele conseguir fazer o pássaro, vai demorar um pouquinho, tá ligado? Então, talvez a Megalda não seja tão útil no momento. Porque ele vai ter que upar e tal, enfim. Mas, enfim, esses são só os principais, tá? Que eu diria que foi uma boa sumonada. Se você pegar outros, também vai ser muito bom. Por exemplo, a Freya. Ela é muito boa. Só que você não vai ter grandes utilidades pra ela agora no início, tá ligado? A menos que você monte um time de Ragnarok pro PVP. Freya também é um ótimo personagem. Mas eu não diria que ele é tão bom pro começo. E assim, consequentemente. Tipo, Tonara. Ela é uma ótima personagem. Só que, pro começo, ela não vai ser útil. Porque os lobos são bem difíceis pra um iniciante. Então, é mais ou menos isso, tá ligado? Se você conseguir pegar aí o Scanner Ultimate e mais dois do que o rabisquei... E outros também aqui do banner. Poxa, vai ter valido bastante a pena aí a sua sumonada. Durante os 900 diamantes que você gastou. Então, é meio que isso, rapaziada. É uma comemoração legal pra você começar. Principalmente por conta do banner. E principalmente se você já quiser guardar aí uns diamantes pras grandes comemorações de novembro e dezembro. Se você quiser segurar pra começar em novembro... Pode ser também. Daí, talvez lá, vale muito mais a pena você fazer rehaul do que nesse banner aqui. Não sabemos. Não sabemos, né? Mas, em teoria, é pra ser bem melhor lá do que esse banner aqui em quesito de personagens poderosos, ao menos, né? Mas, é meio que isso. Se você também não quiser começar com rehaul, sem problema. Só joga aqui no home end. Faz um modo história. Gasta 900 diamantes. Reza pra pegar os personagens bons. E depois disso, guarda todos os seus diamantes pros festivais de novembro e dezembro. E fique ligado aqui no canal também, que eu vou passar mais dicas e etc. Mas, é isso. Se você seguir as dicas que eu passei, até ali, o último festival, você já vai ter uma conta bem parrodona. Provavelmente, você já vai estar fazendo, pelo menos, até os lobos, eu imagino. Tipo, se você tiver bastante sorte aí nos banners e jogar bem assim, tiver uma progressão legal, eu imagino que até janeiro você já vai estar completando os lobos facilmente. O Nidhogg, talvez, se eles fizerem algo ali entre novembro e dezembro, que eu acredito que eles vão fazer, que é dar 80 selos LRs igual foi com o Lost Vane. Se eles fizerem isso, e você conseguir pegar a Elisabeth Vermelha, é possível que até ali pra janeiro, fevereiro, você já vai estar fechando o Nidhogg também, imagino eu. Tipo, um cara no Twitter ontem com 4 milhões e 500 mil de CC conseguiu fazer o Nidhogg, os três andares, por conta da Elisabeth LR, de tão insana que ela é. Então, é meio que isso. Esse foi o objetivo do vídeo, mostrar pra vocês que vocês começarem uma conta agora e continuarem jogando até ali, janeiro, fevereiro, vocês vão estar fazendo praticamente tudo que o jogo oferece. Então, é isso, tá? Ah, e sobre o primeiro LR que vocês devem fazer, obviamente isso vai demorar bastante pra vocês terem iniciantes, é definitivamente essa Elisabeth aqui, tá? E ela provavelmente deve voltar no banner de dezembro. É bem provável mesmo que no banner de dezembro ela reapareça. Ou até mesmo no banner de dezembro se a Netmaribor for generosa. Então é isso, valeu, fui.